Eu sou o Boni, estou vindo aqui para fazer um convite muito especial para você que é de pederneiras e de toda a região. O Centro Espírita Amigos do Bem, no dia 19 de outubro, das 10h ao meio-dia, está realizando uma festa fantástica para as crianças de pederneira e região. E é importante a sua colaboração doando brinquedos novos e usados. Faça uma criança feliz e cresça você de espírito doando essa ajuda também para as crianças e fazendo uma criança feliz. Obrigado.